A Nativa é tudo e muito mais, nossa mensagem para um dia melhor. Mensagem, mensagem para um dia melhor. Escuta aqui, tem um negócio importante pra falar pra você. Na verdade eu vou te explicar como é que eu calei a boca de muita gente. Eu calei a boca de muita gente e não foi pouca gente não, viu? Foi gente de perto, gente de dentro de casa, com o mesmo DNA. Foi gente que se dizia amigo, que foi colega, na escola, no trabalho. Eu calei a boca de muita gente que talvez eu nem conheça direito, mas só de ser quem eu sou. Já foi o suficiente. Pessoas que duvidaram, criticaram, duvida e ainda critica, viu? Pois o passatempo de quem espera a vida passar é falar de quem vive. De quem corre atrás dos seus sonhos. Eu calei a boca de quem me olhou nos olhos e riu de mim. Na minha cara. Não só pensou como disse. Isso daí não vai te levar a lugar nenhum. E eu calei a boca de quem não teve a coragem de falar na minha cara. E falou por trás também. E tentou me atingir com essa energia negativa, sabe? Eu calei a boca de quem achava que ainda, e ainda acha, que eu faço uma porcaria. Mas sempre tá ali, ó. De olho. Tá sempre buscando. Eu calei a boca de um ou outro parente. Da frustração que alguns deles carregam. Teve quem apostasse que eu não seria nada. Que eu não iria a lugar algum. E não. Eu não calei ninguém sendo agressiva. Colocando a mão na boca. Ou impedindo quem quer que seja de falar. Ou achar algo de mim. Não, não foi assim. Eu calei vivendo. Seguindo a minha vida. Caminhando na minha estrada. Confiando e acreditando nos meus sonhos. O silêncio dessa gente toda hoje é o meu grito de liberdade. Pode parecer pouco. Mas pra mim é muita coisa. Vencer? Eu ainda não venci. Eu estou vencendo. E muitas vezes venço batalhas internas. Duras. A vida é feita de batalhas constantes. E a guerra é dura. Cabeça erguida em ninho de cobra machuca. Mas também te fortalece. E eu sigo. Calando a boca de muita gente. Apurando os meus ouvidos. Pra quem torce. Pra quem me estende a mão. E eu sei. Muita gente ainda aposta que não dará certo. Que me disse um sim. Mas lá no fundo. A gente sabe que queria dar um não. Que me fecha a porta. Enquanto eu aprendo. A redescobrir novos caminhos. E quanto mais eu sigo. Mais eu escuto só o barulho dos bons. Dos bons amigos. Dessa gente linda. Que torce. Que vibra. E que está do meu lado. Pra que der e vier. E no fundo. São as pessoas que torcem que importa. E foi assim. Que eu calei a boca de muita gente. Obrigado. Tchau. E aí. E aí.